Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Upriner, serviços industriais referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números fechados. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui diretamente pela base anual, comparando 4T23 contra 4T22. Vamos lá. A receita subiu 14,8% de 245.825 para 282.258, um ganho de 36.433. Resultado bruto subiu 7,3%, lucro operacional caiu 23,1%, resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 82,8% e saiu de um prejuízo aqui de menos 13.167 para um lucro de 805.000, variação de 13.972, aqui de negativo para positivo. Margem bruta caiu 1,49 pontos percentuais de 22,61% para 21,12%, margem operacional reduziu 3,22pp e a margem líquida passou de menos 5,36% para 0,29%, variação de 5,64pp. Aqui, apesar do ganho da receita, a parte operacional aqui não foi muito legal não, né? Resultado operacional aqui, queda aqui antes dos tributos também aí, despesas financeiras sempre no radar, né? E a margem líquida aqui está bem baixinha, apesar de positiva, hein? Vamos ver aqui, do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 4,9% de 268.956 para 282.258, um ganho de 13.301. O resultado bruto subiu 15,7%, resultado operacional aqui, olha nos custos, né? Nas despesas aqui, passou de 20.616 para 18.439, menos 2.176 de variação, sempre olhando as despesas, né? Resultado antes dos tributos, sobre o lucro, passou de 8.193 para 2.642, uma queda de 67,8% E o lucro do período aqui? Passou de um prejuízo aqui de menos 522.000 para um lucro de 805.000, variação de 1.327 de negativo para positivo A margem bruta subiu 1,97 pontos percentuais de 19,15% para 21,12%, a margem bruta é relativamente baixa, hein? Margem operacional caiu 1,13pp e a margem líquida aqui bem baixinha, hein? 0,29 passou aqui de menos 0,19 para 0,29, aí variação de 0,48pp, apesar de positiva, bem baixinha aqui, hein? Então, números aqui também não muito interessantes, né? Na taxa operacional e apesar do ganho de receita, então, não estão muito interessantes. Vamos ver aqui os 12 meses, então. 2022 para 2023, a receita subiu 28,6%, muito bom, passou de 813.494 para 1.046, um crescimento de 232.917. Resultado bruto subiu 8,6%, resultado operacional caiu 16,3% aí nos custos e despesas, né? De 104.458 para 87.399, uma queda de 17.000. E o lucro aí do período passou de 20.235 para 13.701, uma queda de 6.534 ou menos 32,3% aqui. As margens todas com variações negativas, atenção aqui, hein? Margem bruta recuou 3,81pp de 24,41% para 20,6%. Margem baixa aí, margem bruta baixa, reduziu ainda, né? Margem operacional, menos 4,49pp e a margem líquida, menos 1,18pp de 2,49% para 1,31% aqui. Números não muito bons também, apesar do ganho de receita. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, 29 centavos. Valor da ação utilizada para os cálculos, 11,91 reais. Pele está muito elevada aqui, 40,61. Um pele abaixo de 10, estaria mais interessante. Está bem acima de 10 aqui, na minha opinião. PSR, 0,53, PSR está baixo, ok. PVP, 2,48, eu acho que está um pouquinho elevado esse PVP aqui, acima de 2, com base nos resultados aí. Valor patrimonial por ação, 4,81 reais. Estamos pagando 147,6% a mais. Estamos pagando 11,91 por uma ação que vale 4,81, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido aqui está relativamente baixo, 6,1%, são de 15%, estaria mais interessante. Patrimônio líquido aqui passou para 224,735 aqui no quadro T23. Capital social realizado não teve alteração. Número de ações aqui, teve uma variação aí para cima, aumentou aqui o número de ações, mais água no feijão. Valor de mercado, 556,447, com dividendos de 0% nos últimos 12 meses. E resultado financeiro líquido negativo no trimestre, menos 15,797. A alavancagem aqui está de média para um pouquinho elevada, na minha opinião, ok. Dívida líquida aqui pelo EBITDA, últimos 12 meses, 1,9. Sendo dívida líquida de 237 mil, com EBITDA, últimos 12 meses, de 126,500. E pelo patrimônio líquido está elevado aqui também, 105,5%, considerando o dívida líquida de 237 mil, com o patrimônio líquido de 224,735. Vamos ver aqui a DRE resumida. 2022 para 2023, a receita subiu 28,6%. Os custos subiram 35,1%, de menos 600K por 1912, para menos 830.840, um aumento de menos 215 em 1928. Com isso, o lucro bruto subiu 8,6%, 16.989 a mais. As despesas vendas gerais administrativas subiram 36,2% aí, hoje nas despesas, né, como eu mencionei. E o resultado operacional caiu 16,3%, com maiores despesas aqui, hein. Passou de 104.458 para 87.399, uma queda de 17 mil. Resultado financeiro líquido aqui, a alavancagem, despesas financeiras subiu aqui, 121,9%, passou de menos 20.278, para menos 44.988, um aumento de menos 24.710 nas despesas financeiras. Com isso, o resultado antes dos tributos caiu 49,6% de 84.180 para 42.411, uma redução aí de 41.768, uma queda no resultado, né. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com um lucro de 64.934 para 25.080, uma queda de 61,4% ou menos 39.853. E atribuído aos sócios, caiu 32,3% de 20.235 para 13.701, uma redução de 6.534. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$11,48, com base na cotação R$11,91, um ganho de R$0,43 ou 3.7% a mais. O ano antes elas valiam R$7,43, com base na cotação R$11,91, um ganho de R$4,48 ou 60.3% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$6,90, fecharam o ano valendo R$11,70, um ganho de R$4,80 ou 69.6% a mais. Então elas acumulam alta de 60.3% de um ano para cá, ok? 2022 para 2023 a receita subiu 28,6%, lucro bruto subiu 8,6%, lucro operacional caiu 16,3%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 49,6%, lucro do período caiu 61,4% e atribuído aos sócios menos 32,3%. E eu acho que esse PL está um pouco elevado, hein? Vamos ver o gráfico aqui, lá no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$6,90. Foi um ano muito bom para ela aí, né? Está nas alturas aqui ainda. Vamos ver aqui outros números então, ó. Vamos lá para 4T22. Estava com receita de R$245,825, passou para R$241,262 aqui no T23, uma queda de 1,9%. Estava com prejuízo aqui de menos R$13,167, passou para um lucro de R$7,9, margem 2,9%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 5,3% para R$253,934 e o lucro caiu 10,2% para R$6,348, margem 2,5%. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 5,9% para R$268,956, com um prejuízo aqui de R$522,000. E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23. Vamos ver aqui os semestres do 1S2023 para 2S2023. A receita subiu 11,3% de R$495,196 para R$551,215. E o lucro passou de R$13,418 para R$283,000, uma queda de 97,9%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$500,264 para R$551,215. E o lucro de R$7,649 para R$283,000, margem de 1,5% para 0,1%. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$313,230 para R$495,196. O lucro de R$12,586 para R$13,418. Olha aqui na margem que vem reduzindo, oscilando bastante, né? 4%, 1,5%, 2,7%, 0,1%. Vamos ver aqui os anos 2021, 2022. De 2021 para 2022, a receita passou de R$433,140 para R$813,494, um ganho de 87,8%. E o lucro subiu 39,6% de R$14,496 para R$20,235, margem de R$3,3 para R$2,5 e aqui R$1,3. Já observamos 2022 para 2023, hein? Vemos aqui, ganho de receita, muito bom, porém o lucro caiu, né? Então, olhe aí nos detalhes, olhe nos indicadores, não somente se está dando lucro ou não, né? Receita muito boa, está crescendo, PSR está bom aqui, porém tem que trazer um pouquinho mais de resultado aí, né? O lucro está caindo um pouquinho aí, hein? Olhe nos detalhes. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação ao Priner, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.